Beto Show ao vivo, pra você beber e recordar, fui ao rio. Beto Show ao vivo, pra você beber e recordar, me deixar amarrado, me bota com o leio, me põe pra bopir, me falas que a mim, o motor de sentido, e ainda fala, que eu sou corninho. O pica, não demore lá no cabaré Pode mais cedo, tô te esperando Gostoso é viver de a pano O pica, não demore lá no cabaré Pode mais cedo, tô te esperando Gostoso é viver de a pano Não parece que estou apaixonado Vivo sofrendo nessa ilusão Mas você é meu de médio Vai curar a minha paixão Mas você é meu de médio Vai curar a minha paixão Vem comigo Pé de show, show de emoções Quero te falar Me deixa amarrado Me quenteado, me quenteado Me bota a culer, me põe pra comer Mas carinho, tô jeitinho Ainda faz que eu sou curtinho O pica, não demore lá no cabaré Pode mais cedo, tô te esperando Gostoso é viver de a minha paixão O pica, não demore lá no cabaré Morte mais cedo, tô te esperando Morte mais cedo, tô te esperando A minha paixão A minha paixão Mas você é meu de médio Para curar a minha paixão É o bicho Let's show, show de emoções Pra você, bebê Beto show ao vivo Pra você curtir bebê cachaça Até amanhecer o dia Curtindo o Beto show O melhor da seressa Pra você, bebê Acredita-me Meu amigo ocultor Não, não, não Tome no rádio Conhece Sabe a canção do meu amor Apenda-me Meu amigo Locutor Não, não, não Toque no rádio Conhece Sabe a canção do meu amor Não Me identifique Mas, ouê Minha carta no ar Diz, diz, diz Atraveço o rádio E a minha vontade É de te amar 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 Pra você, bebê Acredita-me Meu amigo Locutor Não, não, não Toque no rádio Conhece Sabe a canção do meu amor Atenda-me Meu amigo Locutor Não, não, não Toque no rádio Conhece Sabe a canção do meu amor É de te amar É de te amar Vem de te fake Mas, ouê E a carta no ar Diz, diz, diz Traveço o rádio Que a minha vontade É de te amar É de te amar É de te amar É de te amar Aqui é tudo ao ver É de te amar Pra você curtir, bebê Pra você curtir E lembrar O melhor Da seresta Isso é Beto Show O melhor da seresta Pra você Baixar e curtir E beber E amar Vem comigo Curtindo o melhor da seresta Ao vivo Essa música é linda Oh, lua E traz a luta Fala que eu amo Com muita paixão Oh, lua Oh, lua E traz a luta Fala que eu amo É seu, meu coração Eu levo os teus abraços E teus olhos azuis Quando a gente Quando a gente fazia Amor angostoso Vai Os nossos corpos Você me abraçava Você me beijava E apagava E apagava a luz Apagava a luz E apagava a luz E apagava a luz Apagava a luz E apagava a luz Ate a luta Apagava a luz Pra você bebe e curtir A lua Me traz a lua Fala que eu amo Com muita paixão A lua Me traz a lua Fala que eu amo Que se eu for coração Eu lembro os teus abraços E que tem os olhos azuis Quando a gente fazia amor Com nossos corpos dois Você me abraçava Você me beijava E eu beijava luz 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 Beto Show, o melhor da seresta Pra você beber caixaça Até amanhecer o dia Beto Show, ao vivo Cantando as melhores do Arrocha Pra você lembrar E curtir E beber Hoje, a noite se acalma E que minha alma esperava por ti Aparecesse a final Torturando esse ser que te adora Volta Vem cá comigo Só mais boa noite Quero dormir junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero tenturar Em nossas vidas Quero viver Por toda vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero tenturar Em nossas idades Quero viver Por toda vida Pensando em ti Hoje Vem cá Vem cá Fica comigo Só mais uma noite Quero dormir Junto a ti Junto a ti Volta, meu amor Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz Quero tenturar Quero tenturar Em nossas idades Quero viver Por toda vida Por toda vida Pensando em ti Pensando em ti Em ti Beto Show Show de emoções Pra você curtir, beber e amar Pra você curtir, beber e lembrar Curtir do Beto Show ao vivo Pra você beber Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tanto sofrido Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tanto sofrido Eu tenho tanto carinho Amor Amor Amado Amor Eu vou inspirar Amor Eu ando tanto sofrido Eu ando tanto sofrido Amor Amor Eu ando tanto sofrido Amor Eu vou inspirar Amor Eu ando tanto sofrido Amor Vem Vem me recorrer Vem tirar de mim E se custa amado Vem Volta, vem me ver Tô gostoso de te ver Sem você, meu amor Eu juro que não sinto nada Ao fim Bad show, show de emoções Pra você curtir E beber Bad show Show de emoções Pra você curtir E beber, meu velho Vem assim Comigo Quando penso em você Vejo os olhos De saudade Pra ti Tenho de tantas coisas Menos a felicitar Corre nos meus dedos Corre nos meus dedos Novos Diversos Dizem o que eu fiz E dizer É o É o É aquilo a que me entrego Não me traz contidamento Pode ser Até amanhã Não sei do claro Feito dia Mas nada Mas nada do que me dizem Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegre Ainda só queria ser Com o mato Com o gosto de flamboreza Pra correr Pra correr E esconder E esconder Minha Aprestejo Sai Eu sou tão doce Da tanta Pestreza Que eu chego de coisa E podemos a vida Até que chega a morte Eu coisa parecida Que nos arrasta tudo Sem ter visto a vida São as águas no mar Fechando o verão É a promessa de vida Do teu coração Quando penso em você Feche os olhos E saudade Tenho aqui tantas coisas Felicidade Venha usar Felicidade Corre nos meus dedos Longos Em versos tristes Que fizer Retos É aquilo A que me emprego Não me traz Contenamento Pode ser Até amanhã Cedo Claro Feito Dia Mas nada Do que me dizem Me faz Sentir Alegre Ainda só queria ser O mato Com gosto De pravoizar Pra correr Entre os grandes E esconder Bem a tristeza Ainda só Com gosto Da tanta tristeza Deixar de coisas Que podemos a vida Até que chega a morte Eu coisa parecida Que nos arrasco a todo Sem ter visto a vida São as águas e marras Fechando É a promessa de vida Do teu coração Até que chega a morte É coisa parecida Que nos arrasco a todo Sem ter visto a vida São as águas e marras Fechando É a promessa de vida Do teu coração Isso é Bet Show ao vivo Cantando as melhores E nos arrasta tudo Sem ter visto a vida Bet Show ao vivo Bet Show ao vivo Show de emoções Pra você Vem com ele A vida passa a ter defombo E você já não me atende mais Tira que já Temos tempos Tem coragem De te alugar Ainda ontem Pela praia Alguma coisa Me lembrou você E veio às noites Os namorados Se encontraram E eu estava só Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Picos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Picos de amor Tudo ao vivo Pra você curtir A vida passa o telefone E você já não me atende mais Será que já Temos tempos Sem coragem De dialogar Ainda ontem Pela praia Alguma coisa Me lembrou você E veio às noites Nós dois Vai chover Picos de amor Pra você curtir A dor Beto show Show de emoções Pra você curtir Beto show Melhor da seresta Pra você curtir Bebê Vem assim As vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando Voando sua cor E depois Que você me esquece E some Se eu me interessar Por alguém Se ela de repente Me ganhar Eu sou Nem quero ser O seu dono Eu pintarinho Às vezes Vai bem Tem os meus desejos E produtos Secretos Só há pra você Mas ninguém O que você esquece Se eu me esquece Fala que eu me esquece Mãe só quer da boca pra fora Você me engana Você me enganou Você me enganou Onde está no túmulo Onde está no túmulo E é Amor É Onde está no túmulo Onde está no túmulo Pra você curtir e lembrar, leve as canções, ao vivo, ao vivo, leve show, show de emoções No girassol, no teus cabelos, a tomba tem no girassol, morena, fruto, desejo, rai, deixei meu lençol No girassol, no teus cabelos, a tomba tem no girassol, morena, fruto, desejo, rai, deixei meu lençol Desce pra rua, me sinto saudade, cata seu padre, estou cansado, morena, fruto, desejo, rai, teu beijo matador No girassol, no teus cabelos, a tomba tem no girassol, morena, fruto, desejo, rai, deixei meu lençol, No girassol, no teus cabelos, a tomba tem no girassol, morena, fruto, desejo, rai, deixei meu lençol No girassol, no teus cabelos, a tomba tem no girassol, morena, fruto, desejo, rai, deixei meu lençol Ai, teu ser o matador Beto Show, show de bozões Ao rei Pra você beber e curtir a nós Beto Show são as melhores Pra você recordar e curtir Dois Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor 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 Por favor não chore se não Quer me ver chorar também Pois é muito triste uma vez Para quem ama, tá ok Como eu, que já tá Sinto mais sem ver você Adanhar tão distante O que é que eu vou fazer Tchau, amor Até o dia Quando eu aqui voltar Tchau, amor Meu amor Um amor Pra entregar Pra você curtir That's your Alme O que é que eu vou fazer Tchau, amor Tchau, amor